Oi, gente! Eu tô aqui pra responder a tag 40 Perguntas de Beleza. Eu não sei se tag é uma coisa que tá em alta, eu acredito que não, porque faz muito tempo que eu não vejo as pessoas respondendo, mas eu gosto muito, eu acho que é uma forma legal de você conhecer a pessoa que você tá assistindo, de ver ela respondendo as perguntas. Então eu espero que vocês gostem, porque mesmo que seja uma coisa muito antiga, pra mim é como se fosse nova, porque eu sou nova aqui no YouTube, né? Pelo menos fazendo vídeo, porque assistindo eu assisto há muitos e muitos anos. Então é isso, eu vou responder a tag, espero que vocês gostem. Então eu tô com as perguntas aqui do lado, e se eu conseguir, eu vou deixando as perguntas aqui pra vocês verem também. 1. Quantas vezes você lava o rosto por dia? Isso depende de quantas vezes eu tomo banho no dia. Se eu tomo duas vezes, eu lavo o rosto duas vezes. Geralmente, agora eu tô tomando banho de manhã, e aí eu lavo o rosto de manhã, e depois de noite, se eu tenho que tirar a maquiagem, aí eu lavo o rosto de novo. Se não, se eu não tenho que tirar maquiagem nenhuma, eu só uso um leite micelare pra mim tá ótimo. 2. Qual o seu tipo de pele? Minha pele é mista, oleosa, com tendência à acne e a manchas. 3. Qual o seu creme para rosto favorito? Eu acredito que seja o hidratante, né? Eu gosto muito do Be Hydra, da Drunk Elephant, mas ele é um serum, ele não é o hidratante, apesar de eu usar ele assim. Então, eu diria que é o Moisture Surge da Clinique, porque eu realmente amo muito, muito aquele hidratante. 4. Você esfoliu o seu rosto? Geralmente, eu esfolio o meu rosto com esfoliante químico, então, ou com ácido salicílico, ou com ácido glicólico. Eu não costumo fazer muita esfoliação com um grânulo, e também com a fóreo. A fóreo também é uma forma de esfoliar o rosto, então, se eu não tô usando a fóreo, eu não vou usar algum ácido, eu uso algum esfoliante físico, né? Aqueles com grânulo, mas é bem difícil. 5. Você tem sardas? Não, não tenho, não tenho pintinha nenhuma. A única pinta que eu tenho é uma aqui na boca, mas não tenho. 6. Você usa creme para a região dos olhos? Às vezes, eu tenho, eu tenho um pra rotina diurna, que eu gosto bastante, da rotina noturna também, mas às vezes eu esqueço, e às vezes eu tenho preguiça de passar também. Então, geralmente, eu uso creme de rosto mesmo, e já passo nessa região. 7. Você tem problema com acne? Tenho, há muito, muito tempo. Na época que eu tava na escola, assim, que eu era adolescente, eu não tinha muita acne, mas depois, quando eu fiz 17 pra 18, já começou a nascer bastante, então eu ainda tenho bastante, principalmente aqui na área da bochicha. 8. Usa creme para espinha? Creme específico, assim, tipo, só passando na espinha? Não, eu já usei, mas nunca fez muita diferença pra mim. Então, agora eu uso um ácido salicílico, né? Um secativo de vez em quando, mas eu costumo usar bastante sabonete com ácido salicílico, ou então, algum serum com ácido glicólico no rosto todo. 9. Qual base você usa? Tem várias bases que eu uso, mas no momento eu uso muito a Face and Body da MAC, eu amo muito aquela base. 10. Qual o seu coletivo preferido? O Born This Way da To Face It. 11. O que você acha de cílios postiços? Eu não curto muito, e algumas pessoas ficam bem bonitos, assim, quando eu usei ficou bonito também, só que eu não gosto da sensação, eu acho muito pesada, e eu fico vendo metade só das coisas, então eu não curto muito, não. 12. Você sabia que deve mudar a máscara de cílios de 3 em 3 meses? Eu achei que era de 6 em 6, ou seja, eu já não mudo de 6 em 6, imagina em 3 em 3, mas eu achei que era de 6. 13. Qual sua marca de máscara de cílios preferida? Bom, eu vou falar a minha favorita, que é a da Laura Mercier, né, a Caviar Volume, ou a Climax da Nars, então eu não sei dizer, porque eu não tenho uma marca só que abrange todas as máscaras que eu gosto. 14. Mac ou Sephora? Sephora porque Mac vende a Sephora, então, Sephora. 15. Quais são os seus acessórios de maquiagem preferidos? Acessórios tipo Curvex, essas coisas? Eu gosto muito de Curvex, eu acho que é a única coisa que eu uso, porque apontadora é muito difícil de usar, qual outra coisa que tem? Cola de cílios é um acessório? Eu não sei, mas acho que Curvex. 16. Usa primer nos olhos? Não, não uso. 17. No rosto? Também não uso. Qual é a sua sombra favorita? Eu acho que é a Caviar Stick da Laura Mercier, porque eu gosto bastante dela, mas se é uma sombra em pó, a paleta dá Makeup by Mario. 19. Usa delineador em gel ou líquido? Eu uso geralmente em gel, que líquido não dá muito certo, a não ser que seja uma caneta. 20. O que acho de pigmentos? Eu acho muito bonito, para alguns tipos de maquiagem, eu não uso muito, até porque geralmente pigmento é muito brilhoso, e eu não vou para festa nenhuma, então eu não uso, mas eu acho muito bonito. 21. Qual o seu batom preferido? O Velvet Teddy da MAC. 22. E Gloss? Eu não gosto de Gloss. Eu não tenho, acho que nenhum que eu goste. 23. Qual o seu blush preferido? No momento, o Cloud Paint da Glossier. 24. Costuma comprar maquiagem no Ebay? Ah, essa... essa tag é de fora, né? Não, nunca comprei no Ebay. 25. Você compra maquiagem de marcas baratas que vendem em farmácia? É, eu já comprei bastante, eu usava bastante Maybelline, sempre gostei. Hoje em dia eu não uso muito. Se fosse escolher uma marca, seria a Maybelline. 26. Já pensou em fazer aula de maquiagem? Eu já fiz um curso, quem não viu meu 20 fatos, em 2015 eu fiz um curso de maquiagem no Senac, mas não segui a carreira de maquiadora, eu não... eu não praticava muito, sabe? Eu gostava de receber, eu gostava que as pessoas fizessem a maquiagem em mim, mas eu acho muito legal fazer aula de maquiagem. Você é desastrada na hora de se maquiar? Eu acho que na hora de fazer a maquiagem não, mas eu derrubo bastante coisa, e geralmente eu sempre mancho a roupa que eu tô, porque eu vou deixando tudo espalhado, então eu vou pegar uma coisa assim, aí vai encostando e manchando a minha roupa. 28. Qual é o creme de maquiagem que você mais odeia? Ah, crime. Creme. 28. Qual o crime de maquiagem que você mais odeia? Gente, dormir de maquiagem pra mim é um crime, então acho que esse é o crime da maquiagem pra mim. Maquiagem colorida ou neutra? Num momento neutra, mas há um tempo atrás eu só usava maquiagem colorida e eu amava. 30. Qual celebridade tem a maquiagem sempre pecável? Gente, eu sabia que eu não presto muita atenção na maquiagem quando tem esses eventos e tudo? Hum, eu não sei dizer. Vou ficar devendo. Se eu souber de alguém, eu vou procurar na internet, eu deixo o nome aqui ou então alguma foto. Então, se pudesse salvar apenas um produto de maquiagem, qual seria? É um item ou um produto específico, tipo, a base tal. Apenas um produto. Eu acho que máscara de cílios. Eu amo, amo uns cílios, então eu acho que isso eu não ia conseguir deixar pra trás. Saio de casa sem maquiagem? Já, já saí várias vezes sem maquiagem, principalmente agora na quarentena, quando eu tenho que descer aqui no prédio, então eu ia no mercado, eu ia sem maquiagem, mas se eu vou sair realmente, aí eu gosto de me maquiar, gosto de me arrumar um pouquinho. 30. 34. Oxi! Qual é a sua cor de esmalte preferida? Eu gosto sempre dos esmaltes mais neutros, mais cinza, um bege, um marronzinho, tipo, eu tô até com... Sabe? Ó, tô indecisa, então eu pintei de várias cores, e eu amo essas cores. E geralmente eu não tô com a unha pintada, é muito difícil. 35. Seu cabelo é oleoso ou seco? Oleoso. 36. Qual é a parte mais divertida de se maquiar? Hum, eu gosto de testar coisas diferentes, assim, nos olhos. Hoje em dia, eu testo menos, mas se você me segue há um tempo lá no Instagram, então se você rolar um pouco pra baixo lá no feed, vocês vão ver que tem bastante maquiagem diferente, assim, colorida, e foi uma coisa que eu sempre gostei muito. 37. Qual é a sua marca preferida de maquiagem? No momento eu diria Laura Mercier, porque é uma marca que, assim, eu tenho bastante produto, e todos os produtos dão certo na minha pele, então eu acho que Laura Mercier. Você lixa as unhas? Só se eu vou fazer e se eu não tô com muita preguiça, porque senão eu vou arrancando no dente, e aí depois eu só vou acertando com a unha, sim. Mas eu tenho um pouquinho de preguiça de fazer a unha, viu gente? 39. O que você pensa sobre maquiagem? Eu não gosto muito disso de maquiagem, que é pra esconder o seu rosto, mudar, sabe, totalmente o seu rosto, a não ser que seja uma proposta de alguma maquiagem artística, alguma coisa, sim. Mas o que eu gosto da maquiagem é sentar, porque eu não gosto de fazer maquiagem em pé, né? Então eu gosto de sentar, seja na cama, seja em qualquer lugar. Agora eu tenho a minha penteadeira, então eu faço na penteadeira. Mas eu sempre gostei de pegar, me olhar e ficar, sabe, um tempinho ali. Às vezes é lógico que eu tenho que fazer tudo muito rápido, mas eu gosto do momento de eu estar fazendo alguma coisa pra mim, sabe? Então, e assim, maquiagem, não necessariamente é pra você se sentir bonita só de maquiagem, mas às vezes realçar uma beleza, às vezes você quer, sabe, você gosta dos seus olhos, então você quer realçar os seus olhos, quer destacar, eu acho, eu acho isso legal. Quarenta, marca alguém para responder. Eu acho que qualquer pessoa que quiser responder vai ser muito legal. Eu vou deixar a lista de perguntas aqui no box de descrição, assim, se vocês quiserem responder também no canal de vocês, ou se vocês quiserem responder aqui nos comentários, não precisa ser todas as perguntas, mas se quiser escolher algumas vai ser bem legal. Esse vídeo foi bem rapidinho, eu acredito que tenha sido rápido, porque tá dando 15 minutos o meu recorde. Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, acho que foi só um vídeo mais divertidinho, assim, se vocês tiverem alguma tag que vocês acham legal, assim, que querem que eu responda também, me deixem aqui, eu adoro esse tipo de vídeo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, não esquece de dar um like, se inscrever aqui no canal e até a próxima. Beijo!